Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque já esperada, e agora eu terei a oportunidade, que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Estou sendo processado agora por ter aceito o empréstimo de um empresário, portanto recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade, no momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. Portanto, eu terei agora a oportunidade que não tive até esse instante e reafirmo aqui, é preciso que estejamos atentos aos crimes que foram cometidos por esses agentes. E além do mais, a outra acusação que me fazem, diz respeito a esta Casa do Congresso Nacional. Sou acusado por votos que dei e por opiniões que proferi. O tempo agora me permitirá, de forma serena, de forma absolutamente tranquila, provar a absoluta correção dos meus atos. E é isso que farei, em respeito a uma história honrada, de mais de 32 anos de vida pública, em respeito à minha família e a tudo que eu espero ainda poder contribuir para que o Brasil melhore e para que Minas Gerais avance. Portanto, vamos agora à fase mais relevante de todas, provar a absoluta legalidade e correção dos meus atos.